Olá, meus queridos amigos! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Muitos de vocês me perguntaram como fazer uma edição do vídeo através do YouTube. Na verdade, é assim, me perguntaram. Eu tenho um vídeo postado lá no meu canal, só que eu quero tirar o começo do vídeo, eu quero fazer uma edição e eliminar o início do vídeo, ou o final do vídeo, tanto faz. Como fazer isso? Então, vamos lá! Estou com alguns vídeos aqui, eu vou editar um deles para mostrar para vocês como que faz isso. Vamos lá? Vamos para a edição do vídeo através do YouTube, cortar o início do vídeo? Então, vamos lá! Mas antes, roda a vinheta! Bom, galerinha, agora que já rodou a vinheta, vamos lá! Eu estou com esse vídeo aqui, ó, de gramado, Rio Grande do Sul. Eu quero tirar o início dele. Eu vou clicar aqui, ó, nesse lápis, em detalhes. Tá vendo aqui, ó? Vou clicar. Vou clicar aqui ao lado esquerdo, editor. Então, vai abrir aqui a parte de edição no próprio YouTube, ok? Então, o que que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é aumentar aqui, ó... Nessa lupinha, pra visualizar melhor. Assim tá bom. Assim eu visualizo melhor esta linha aqui, que é o início do vídeo. Eu quero eliminar daqui até aqui. Eu quero cortar esse vídeo. Eu não quero que passe esse começo aqui. Tá vendo que tem uma régua aqui, ó? Este cursor, esta agulha, esta régua, é onde você vai marcar, onde você deseja cortar. Bom, eu não sei se é exatamente aqui que eu quero cortar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tocar aqui o play do vídeo e ele vai me mostrar se realmente é aqui. Bom, eu já sei que é aqui que eu quero cortar, tá? Então, suponhamos que você já sabe onde é que você quer cortar. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai clicar aqui onde você quer cortar. Volta lá, desculpa, volta lá. Ó, você vai marcar onde você quer cortar. Então, suponhamos que seja aqui. Você vai pegar essa primeira agulha que tá aqui, ó, essa que tá aqui no início, você vai arrastar até onde você quer cortar. Então, suponhamos que eu queira cortar... Exatamente aqui. Deixa eu aumentar pra ver se é isso mesmo. Ó, tem uma sobrinha ali. Por isso que é bom aumentar aqui, ó. Eu quero cortar aqui, ok? Então, eu vou clicar... Primeiro, eu deixei a agulha marcada aqui onde eu quero cortar. Vou clicar aqui, ó, cortar. Vou clicar aqui embaixo em dividir. Ele já dividiu lá pra mim, tá vendo? Já marcou. E aí, eu vou segurar com o botão esquerdo do mouse. Aqui, ó. Quando formar aqui esse... Esse cursorzinho aqui, vocês arrastam, arrastam, arrastam... Até a linha onde vocês querem cortar. Vai ficar selecionado aqui de cor cinza, tá ok? Aí, você vai clicar em visualizar. Aqui embaixo. Clicou em visualizar, você vai clicar aqui pra visualizar primeiro se é exatamente aqui que você quer cortar. Então, eu vou dar um play aqui pra ver se é aqui que eu quero cortar. Se for neste local, eu já vou salvar lá em cima. Primeiro, tem que ver, porque uma vez que você salvou aqui, não tem como voltar mais atrás. Já era. Já editou, já cortou teu vídeo. Pra que você não corte errado, é importante você assistir primeiro. Então, eu vou clicar aqui no play. Prepare-se para mais uma emoção. Aí, aqui mesmo que eu quero. Então, eu vou clicar lá em salvar. Vou clicar em salvar aqui também. Pronto. Ele já tá processando pra salvar o que eu fiz. Aparece lá embaixo, ó. O vídeo está sendo processado. Tente mais tarde. Então, aqui, eu já posso sair daqui. Eu posso voltar aqui, ó. Voltar. Eu posso voltar aqui pra minha linha de tempo, meus vídeos. Daqui a pouquinho, quando eu entrar, já vai tá cortado. Daqui, mais ou menos, alguns minutos, já vai tá cortado lá o meu vídeo, tá? E eu já vou poder assistir ele já editado, ok? Se você quiser mais informações, de mais vídeos, mais dicas, faz o seguinte. Vai lá na minha página do Facebook. Regina Ferreira 5 Underline Oficial. Porque eu costumo postar os vídeos lá também. Além disso, eu posto software, dicas e produtos mais baratos. Que são produtos patrocinados pelo canal. São produtos patrocinados pelo canal. Na qual, é... Eu posto lá no meu Facebook. E vocês compram mais barato. Com oferta. Com promoção, ok? Regina Ferreira 5 Underline Oficial. E também, lá no meu Instagram. Regina Ferreira 5 Underline Oficial. Meu TikTok é o mesmo endereço. Regina Ferreira 5 Underline Oficial. Bom, se você gostou do vídeo, deixe seu like aqui embaixo. Se inscreva e aperte o sino. Porque se você não apertar o sino, você não recebe as notificações dos novos vídeos que vêm chegando. Meu muito obrigada. E até o próximo vídeo, galerinha. Tchau! Tchau!